O Venturoso Jesus te espera, não desesperas, o mundo é ruim Um dia o Mestre com tanta bondade nos disse assim Confia em Deus, confia em Deus e também em mim Ore pra pensar, ore pra pensar Em quantas coisas boas Jesus tem pra te dar Ore pra pensar, ore pra pensar Hoje ele morreu na cruz, foi somente para te salvar Quando o coração parar de bater e teus olhos fechar Teu corpo esfriar e tua alma o que será? Cansado de tudo, tu vagas sem rumo, sem nada a pensar Deixa este mundo de horror tão profundo, o céu é teu lar Ore pra pensar, ore pra pensar Em quantas coisas boas Jesus tem pra te dar Ore pra pensar Pare pra pensar Pare pra pensar Pois se ele morreu na cruz Foi somente para te salvar Se sempre correndo Tu nunca parás Descansado estás Com a alma perdida Caída no chão Vives a penar Jesus em tua porta Insistente e bate Que não seja Ivan Tenha cuidado Não tranques com chaves O teu coração Pare pra pensar Pare pra pensar Em quantas coisas boas Jesus vem pra te dar Pare pra pensar Pare pra pensar Pois se ele morreu Na cruz foi somente Para te salvar Não tranques com chaves Não tranques com chaves Não tranques com chaves As nuvens que há no céu Esta vida também passa Para o homem Que vive ao léu Mas Jesus é quem convida Pra com ele no céu morar Lá no céu tudo é alegria Pois o pranto ali não há Lá no céu tudo é alegria Pois o pranto ali não há Nesse instante vou falar Com estes homens que estão Adorando um Deus falso Santo feito em suas mãos Mas o Cristo que adoramos Tu precisas conhecer Ele fez o céu e a terra E o mar por seu poder Ele fez o céu e a terra E o mar por seu poder Neste mundo de pecado Sem Jesus é só sofrer Pois os homens não se entendem Cada um faz seu querer Mas no dia do juízo Eu não sei o que vai ser Destes homens que não temem O Senhor com seu poder Destes homens que não temem O Senhor com seu poder O Senhor com seu poder Jesus em breve Jesus em breve A sua igreja vem buscar Com os anjos nas nuvens Ele vem arrebatar Jesus em breve A sua igreja vem buscar Com os anjos nas nuvens Ele vem arrebatar Acorda amigo Jesus quer te salvar Uma vida nova Ele tem para te dar Acorda amigo Jesus quer te salvar Uma vida nova Uma vida nova Ele tem para te dar Sou em Jesus Encontraremos vida nova Só em Jesus Vida nova Só em Jesus Jesus Amigo Amigo Jesus quer te salvar Uma vida nova Uma vida nova Ele tem para te dar Eu sou feliz Posso louvar Eu sou feliz Amigo 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 Jesus quer te salvar Uma vida nova Uma vida nova Ele tem para te dar Muitos anos eu vivi Este mundo em ilusão Este mundo em ilusão A alegria não existia Em meu pobre coração Mas enfim encontrei Meu Jesus E então me entreguei Meu coração Hoje canto Hoje canto Muito alegre Pois Jesus Já me salvou Meus problemas Resolveu Meus pecados Perdoou Hoje Hoje Eu sigo o caminho Que Jesus Já preparou E para o céu Alegre vou Meu amor Meu amigo Tu que vives Neste mundo Neste mundo A soluçar Neste mundo Com problemas Desapores Sem prazer Só a pecar Só a pecar Tu te lembras Que Jesus Já morreu Em teu lugar E para o céu Quero te levar E para o céu E para o céu Abraão Abraão e Isaac Que foi perguntar Que foi perguntar Meu pai Eu vejo aqui o fogo E a lenha Para se queimar Porém Porém Eu não vejo A ovelha Que meu pai Ia sacrificar Abraão Cheio de fé E esperança Ao seu filho Posse a falar Meu filho Espera em Deus A ovelha O Senhor Proverá Chegando no lugar santo Onde o holocausto Ia se consumar Abraão Amarrando Sob a lenha O seu filho Ia sacrificar Mas Deus Pra todas Alturas Abraão Pra ele Para Pois a ovelha Para o holocausto O Deus santo Ia lhe dar Para o holocausto Para o holocausto E a lenha Para o holocausto Diz a santa palavra De Deus Que o amor Deve ser Não fingido Se tu queres obter Este amor Vai buscar com nosso Deus querido O Jesus Eu me sinto feliz Crendo assim Do que ele me quis Jesus Jesus Cristo Ele mesmo É o caminho Que nos leva Ao mais lindo país Vamos todos Pra frente Lutar Vamos ser A vitória Ganhar Com Jesus Sempre ao nosso lado Nós Avemos Aqui Triunfar Do que ele Ele E ato no meio da mata, orando a Deus para me livrar das terríveis trevas E me acompanhava, quando eu saía do caminho amargurado Em alta voz, quando eu orava Me apareceu o anjo do Senhor Minha oração foi arrebatada E purificada pela graça do Senhor Eu continuei ajoelhado Santificando a minha oração Quando Jesus assim falou Venceste a luta do terrível tentador Em alta voz, quando eu orava Me apareceu o anjo do Senhor Minha oração foi arrebatada E purificada pela graça do Senhor Minha oração foi arrebatada O brato da vitória Teu coração Muito se alegrou Na minha frente Raiou a luz Maravilhosa Do amado Salvador Em alta voz Quando eu orava Me apareceu O anjo do Senhor Minha oração Foi arrebatada E purificada Pela graça do Senhor Minha oração 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 Deixa Deus segurar em sua mão Deixa Deus segurar firme em sua mão Se você já conhece o Evangelho Tu não deves nunca, nunca vacilar Fique firme porque há recompensa Sede ou tarde, Deus em tudo nos dará Deixa Deus segurar em sua mão Deixa Deus segurar em sua mão Só precisa entregar seu coração Deixa Deus segurar firme em sua mão Se os problemas você acha que é demais Se está a ponto de não suportar Entrega a Deus e não olha para trás Tenho certeza que tudo resolverá Deixa Deus segurar em sua mão Deixa Deus segurar em sua mão Só precisa entregar seu coração Deixa Deus segurar firme em sua mão Abandona os maus pensamentos Deixa Deus segurar em sua mão Deixa Deus segurar em sua mão Só precisa entregar seu coração Deixa Deus segurar em sua mão Deixa Deus segurar em sua mão Deixa Deus segurar em sua mão O sino do Evangelho Todo homem deve ouvir O Evangelho é o espelho Que reflete o porvir Reflete fielmente o amor do Salvador Para que alegremente o sirvamos ao Senhor Salvação, salvação Nos dará o bom Jesus Esta prova já nos deu Pendurado em uma cruz O sino do Evangelho Insistindo assim dirá Aceita o meu conselho Que a vida vos dará Foi o Cordeiro Santo Que nos deu a salvação Tendo-nos amado tanto Suportou a maldição Salvação, salvação Nos dará o bom Jesus Esta prova já nos deu Pendurado em uma cruz O sino do Evangelho O sino do Evangelho Continua a pressoar Tanto aos jovens como aos velhos Deus a todo Deus a todo quer salvar O Evangelho é o santo E o bálsamo de amor Que nos cobre com seu manto Na angústia e na dor Salvação, salvação Salvação, salvação Nos dará o bom Jesus Esta prova já nos deu Pendurado em uma cruz Salvação, salvação Quero te pedir, meu Deus Nesta minha oração Perdoa os pecados meus Tenha de mim compaixão Eu sei que estou muito fraco Mas confio no Senhor Que dá paz e alegria Liberou a todo pecador Liberou a todo pecador Vivo neste mundo fio Sei que muito falho sou Mas todos que confiam em ti Jamais se enganaram Na graça que Jesus Venho a nos entregar Por isso tenho confiança Que o Senhor vem nos amparar Neste mundo que eis teu Mundo de perdição Mundo de perdição Só mesmo com Jesus Cristo O autor da salvação Pode nos dar vitória Livrando da condenação Aqueles que se entregarem De todo o seu coração Que o Senhor vem nos amparar Que o Senhor vem nos amparar Vivo de perdição Que o Senhor vem nos amparar Se muitos soubessem que grande prazer Ninguém o Egito deixou Ninguém o Egito deixou Não mais ficariam no mundo a sofrer Iriam a Deus que os amou Não mais ficariam no mundo a sofrer Iriam a Deus que os amou Se muitos soubessem que grande amor Possuem os santos de Deus Iriam a Cristo Jesus o Senhor Teriam herança no céu Teriam herança no céu Teriam herança no céu Teriam herança no céu Iriam a Cristo Jesus o Senhor Teriam herança no céu Se muitos soubessem que gloriosa A terra que Deus nos vai dar A Cristo Jesus seguiriam por pé, o mundo iriam deixar, o mundo iriam deixar, o mundo iriam deixar. A Cristo Jesus seguiriam por pé, o mundo iriam deixar. Anunciai o Santo Evangelho por todo o mundo, E se Jesus, a criatura, jovem ou velho, para alcançar o reino de luz, Todo o que crer e for batizado, salvo será, falou o Senhor. Mas quem não crer, já é condenado, por desprezar o seu Salvador. Não mais duvidas, este é o caminho, nele o primeiro passo vai estar, Com alegria, segue o destino, que o Senhor, que veio salvar. Todo o que crer, for batizado, salvo será, falou o Senhor. Mas quem não crer, já é condenado, por desprezar o seu Salvador. Pelo batismo é sepultado, para o mundo renunciar, Sendo por Cristo, sendo por Cristo regenerado. Em seu caminho, podes andar, todo o que crer, E por batizado, salvo será, falou o Senhor. Mas quem não crer, já é condenado, por desprezar o seu Salvador.